Já ouviste a última grande mentira O corpo do Deus cheirou a tão-lhe a gargalhar no céu Os muralistas disseram que era um escândalo Mas eu estava tão bonito Já viste a minha foto no bando e a um dos imortais O gato de chapéu e o holandês de flor numa trotinete Os conservadores disseram que era um abuso Mas eu estava tão bonito Eu sou o fogofado que viaja pelos cabos Há luz que tu não vês, mas queres existir Alimento-me dos teus sonhos Passeio nos montes e nos vals da tua paisagem Eu fui o marinheiro que não voltou do mar Pensou que aquele homem era o meu ouvido pós-moderno Se o fantasma toca à noite no teu piano E tu dormes dentro de uma lágrima que hoje chegou Há um tempo que não existia Há algo hoje no céu Estás batido, no entanto parece-me ser-se Os jornalistas investigaram o caos Mas ele estava tão bonito Eu sou o fogofado que viaja pelos cabos Há luz que tu não vês, mas queres existir Alimento-me dos teus sonhos Passeio nos montes e nos vals da tua paisagem Eu fui o marinheiro que não voltou do mar Pensou que aquele homem era o meu ouvido pós-moderno Se o fantasma toca à noite no teu piano E tu dormes dentro de uma lágrima que hoje chegou Há um tempo que não existia E tu dormes dentro de uma lágrima que hoje chegou Eu sou o fogofado que viaja pelos cabos Há luz que tu não vês, mas queres existir Alimento-me dos teus sonhos Passeio nos montes e nos vals da tua paisagem Eu fui o marinheiro que não voltou do mar Pensou que aquele homem era o meu ouvido pós-moderno Se o fantasma toca à noite no teu piano E tu dormes dentro de uma lágrima que hoje chegou Há um tempo que não existia Já vi isto e a minha nova obra-prima Pintei-a com tintas, roubei o mercador de Andrómeda Os críticos disseram que era uma fraude Mas eu estava tão bonito E aí E aí E aí E aí E aí E aí